Oh, como eu preferia Tá virando bagaçada Que é uma coisa que eu preciso Tô muito rodada Essa criança de uma intervisão De maçada É melhor você parar Pelo tempo de chicago acertei Você é uma bagagem Vem de uma bagaça Vem de uma punição Que não tem uma bagagem Vem de uma bagaça Vem de uma bagaça Vem de uma bagaça Vem de uma punição Que não tem uma bagagem Vem de uma bagagem Vem de uma bagagem Vem de uma bagagem Eu não sei porque você lhe dou Que é uma bagagem Não tem uma bagagem Eu não sei porque você lhe dou Por tudo o meu amor Que não tem uma bagagem Vai virando bagaçada Que não tem uma bagagem Eu sou o amor de um cara Eu tava preparado Eu quero te ensinar pra canter Você é uma vaca Que me mete uma vaca em braço Você é uma boa ilusão Que não me engano mais Você é uma vaca Que me mete uma vaca em braço E vou lá de canta na cor de braço Você é uma vaca Que me mete uma vaca em braço Você é uma boa ilusão Que me mete uma vaca Que me mete uma vaca em berço E vou lá de canta na cor de braço Você é uma vaca Que me mete uma vaca em braço Que me mete uma vaca Que me mete uma vaca em braço Eu quero te ensinar pra canter Eu sou uma vaca Que me mete uma vaca em braço Eu não sei porque você me tocou, me tocou Vai lá, vai lá, vai lá Eu não sei porque você me tocou, me tocou